Salve salve rapaziada, então to aqui no começo do video pra falar que eu vou mostrar aqui o que a gente vai aprender nesse video Então a gente vai aprender a fazer esse menu, então você vai abrir e vai aparecer isso aqui ó E você também vai aprender a fazer um sistema de warps, tá ligado? Pelo... Pelo... Pelo chest comandos ó Arena Gladiators vai se teleportar Então é isso, valeu, fica com o video Salve rapaziada, beleza aqui, falou DeFi Então rapaziada, estamos aqui Eu vou estar ensinando vocês a como usar o chest comandos Tipo você escrever a barra kit E aparecer os kits Então rapaziada, o que você vai ter que fazer? Bom rapaziada, quando você entrar, você vai clicar aqui ó Pronto, baixei, vai vir esse negócio Vira esse plugin, você clica aqui no... vai nos plugins do seu servidor Pronto, agora você dá barra reload Vou ensinar tudo nesse video, o que você vai fazer? Vira o chest comandos Menu Rapaziada, eu sempre copio esse exemplo pra ficar mais fácil Tá, mas na verdade você nem precisa disso aqui ó Coloca aí o nome que você quiser Eu vou colocar kits Tá Eu na verdade eu não vou explicar tudo Se vocês quiserem saber algumas coisas Só comentar aí, beleza? Pronto Então, primeiro o que que eu vou fazer? Vou apagar isso tudo Nossa, apaga até aqui ó Pronto Galera, que tal os itens que você vai colocar? Eu vou colocar primeiro um... deixa eu pensar Colocar... Colocar uma... madeira E eu vou ensinar uma coisa nesse video Que pode ser... que... mano Muita gente aí não sabe, é um mogulho muito da hora Enfim Coloque madeira Você coloca aqui o comando Aqui você vai colocar Open E... KitsBasicos .yml Deixa eu colocar... KitsBasicos Aqui você copia E... Cola... Essa... Não, calma aí Copia isso aqui e cola aqui Pronto Aqui você vai colocar agora o nome que você quer Eu vou colocar... KitsBasicos Rapaziada Eu não vou colocar o acento Que quando tá sem host não funciona Quando tá sem host, rapaziada Não funciona o acento, beleza? E aqui vai ser a lore Eu vou colocar... Clique... Para... É... Selecionar Não Clique para escolher os kits Agora... Vem pra cá Coloca... Eu vou colocar sete Aqui a sete E esse aqui Vou colocar amarelo Aqui para selecionar... Escolher os kits básicos Pronto Ou para vir, sei lá Qualquer jeito Se quiser Então... Vou apagar isso tudo aqui agora Não vai ser tão útil Pronto Aqui eu vou colocar o ID Aqui ó... Vem aqui ó... Vem o ID Pra você ver o ID Você vai ter que fazer o que? Aperta F3 e H junto É... Vai aparecer o ID aqui ó... É... Dezessete Vou colocar aqui dezessete Beleza? E aqui o slot No caso eu vou amar a menu Pra ver Ó... Um... Dois... Três... Aqui vai o nove Então... Eu vou deixar... Calma aí... Deixar linhas Vou deixar três Vou deixar no... Onze O meu... Slot onze Pronto Você vai dar... Barra chest Comandos Reload Pronto Agora você vai dar... Ah... Esqueci Você coloca aqui ó... É o nome que vai ficar em cima do baú Eu vou colocar... É... Categoria de kits Pronto É aqui ó... O comando que você quer Eu vou colocar kit E... Coloca esses... Um ponto e vírgula E aí escreve kits Pronto Agora... Você vai baixar esse comando Desilogio Bar kit Aí... Calma aí... Vou colocar no... Dez... Dez... Vou colocar no dez Fica melhor Pronto Aí quando você passa o mouse aqui Vai aparecer... É... Kits básicos Clique para escolher os kits básicos Se por enquanto Quando você clicar Não vai... Na nada Porque a gente ainda não criou a categoria Kits básicos E... Ó... Eu vou ensinar aqui pra ficar de jeito simples Tá... Pronto Você vem aqui ó... Vai colocar... Kits básicos No caso... Esse aqui que tá com nome kits básicos Se você colocar vai VIP Ou você coloca aqui ó... VIP.yml É o nome que tiver aqui ó... Cadê... Porra, tô perdido Eu vou ter que fechar algumas coisas aqui ó... Vem aqui e coloca... É... Se tiver VIP Mas no caso eu vou botar kits básicos Eu vou colocar... Kits básicos lá... Então... Eu vou vir aqui ó... E vou colocar como se fosse um kit básico... Eu vou colocar um membro... Eu vou colocar uma... Eu acho que vou colocar uma... Uma pedra... Stone... Você coloca um... Um... E de... Você coloca um... Slot... E eu vou colocar no... 10 mesmo... E você coloca aqui ó... O kit... O kit... Isso aqui eu vou colocar... Kit básico... É... Básico... É kit básico... Padrão não... Aí aqui ó... Coloca... É... Ver kit... Básico... Aí aqui ó... Você coloca... F... Clic... Com o... Botão... Então... Esquerdo... Para... Esquerdo... Agora... Eu vou colocar aqui ó... E... Não... E na... Sete... Para... Isso... Para... Pega... Coletar... O kit... Aqui eu vou copiar... Mesma coisa... Mesma coisa... Aqui... Para... Ver... Os... Itens... Do... O kit... Tá... Então... Pronto... Você vai deixar o comando se load... Calma aí... Deu erro... Mano... É bom... Esse plugin... Porque sempre aparece aqui ó... Ah... Já sei já... É... Isso aqui ó... Você pode tirar o comando se quiser... Eu não vou colocar o comando nenhum... Pronto... Fecha o comando se load... Pronto... Agora você der o kit... Você vai clicar... E vai aparecer aqui... Os... Básicos... Tá... Aí... Ah... Esqueci de adicionar aqui o nome... E... Também galera... É bom alterar isso aqui... Não precisa na verdade... O kit básico... Pronto... Aí coloca aqui ó... Trocar... Set... Membro... Básico... Pronto... Agora... Vai tá aqui ó... Membro básico... E a gente ainda não criou o kit... Galera... Pra você criar o kit... Vai ter que ter o kit... System... Tá... E eu vou criar aqui o básico... Pronto... Vai... Criar... Kit... Básico... Básico... Né... Pronto... Aí você coloca aqui ó... Simples... Agora... Ó... Não se aperta... Ah... Esqueci de falar... Esqueci de falar... Na real... É... Hum... Tem a opção aqui de você colocar... O... O... O que você quer colocar... Você... Tipo aqui aparece... Você abriu o menu... Testes... Tá... Vou colocar... Você... Abriu... Ah... Não... Na real rapaziada... Vou deixar sem... Deixa sem... É melhor deixar sem... Pronto... Agora... Ó... Kit... Ó... Pronto... Já ficou uma desloja... Pronto... Desperta o botão direito... Desperta o botão direito... Peraí... Ver... Kit... Básico... Ah... Era... Tá... Tá... Funcionando... Né... Calma aí... Kit... Botão direito... Botão direito... Vamos... Vamos meter uma barra aqui... Só pra testar... A... Kit... Pronto... Você vem aqui ó... Pronto... Pelo Kit... Galera... Eu conto com permissão... Ah é... É porque agora tá com barra... Véi... Ó... Cadê... Deixa eu tirar... Era pra tá... Funcionando... No meu não tá funcionando... Não sei por de que... Ó... Aperta o botão direito... Não vai... Sai do menu... C... Cara... Os básicos... Perkit básica... Bom galera... Isso aqui eu vou tentar resolver depois... Mas assim... Sempre funciona isso tá... Se colocar... eu não sei porque não tá funcionando mas de boa enfim tá galera agora você vai ensinar aqui eu vou criar outro outra categoria eu não vou criar várias senão o vídeo fica muito longo você vem agora aqui ó vou colocar é vai kits vips vips pronto é vou colocar vip kit vip kit tá eu não vou fazer agora essa categoria isso não vai ficar muito demorado vip vou colocar isso só o vip e escolher os kits vips vip se quiser e agora vou colocar vip 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 aparecer e era só mostrar uma coisa que esses gols são as linhas no caso de uma duas três pode ter se isso quando você quiser então rapaziada pronto agora vou ensinar um dos mais difíceis que foi pra aprender deixa eu só colocar uma coisinha no meio para não ficar antes esse aqui mesmo é eu vou colocar só pra ensinar vocês porque na real não estava nem colocar isso coloca mc rede nesse reis entra nesse site aqui ó agora ficou pesquisou que você quiser o que sabe youtube youtube porque que eu vou pesquisar o que o que é a cabeça que eu quero então se pesquisar a cabeça que você quer na real eu já sei o que eu vou colocar eu tudo não não deixa eu vou cair o tudo mesmo é enfim eu vou estar ensinando outra coisa aqui também calma aí vem aqui ó clica nesse negocinho pronto o calma ainda não faz nada eu copiar eu vou colocar isso aqui vou colar vou colocar e youtube youtube kit ele também youtube kit tá aí cê vem e eu coloco c e o tuber só coloca o que vocês quiserem os kits e o tuber pronto agora vou colocar catorze aqui ó você vai vir aqui no id vai colocar 397 tá aqui a cabeça do jogador aqui ó se for ver 397 se eu pesquisar se eu pesquisar aqui 397 e aqui de 3 o que que eu faço se você colocar só 397 vai sair a cabeça do esqueleto que no caso vai bugar você escreve assim data value aí coloca agora 3 pronto ó tá vendo que vai colocar o 3 aqui e aí você vai colocar school url dois pontos pronto você vem aqui ó pega isso e cola eu não sei se é vai ter que ser assim vai ter que colocar os negócios ali funcionou ó vai ficar a cabeça do youtuber tá ligado e isso é bem da hora enfim agora você coloca aqui uma caixa coloca pra tipo ver caixa eu vou fazer render é 130 ok coloca 130 agora eu vou deixar assim mesmo 130 apagar data value você pode deixar um não precisa ser um render chess pode fazer a cabeça também fica da hora você apaga isso aqui ó coloca pilot quem é 16 aí você coloca eu vou colocar assim caixas clique para ver escolher para ver caixas pronto eu vou colocar assim desse jeito pronto rapaziada vai ficar assim ó esse básico vip youtuber e caixas clique para ver caixas tá bom rapaziada isso aí depois você vai fazendo só isso aqui de básico você pode fazer o resto aqui de jeito que você quiser agora eu vou fazer um negocinho da hora aqui também que eu vou ensinar vocês então você vem aqui menu vou criar outra categoria você pode criar em pastas tá vou colocar aqui ó pronto coloca aqui ó aqui ó warps vou colocar aqui agora vou colocar arena pront galera você vem aqui ó arenas disponíveis eu vou colocar sem acento porque senão vai ficar bugado tá já disse enfim vou apagar isso aqui e vou colocar deixa eu ver deixa eu ver uma coisa 10 11 12 13 14 14 14 mesmo deixa eu ver você vai colocar eu vou colocar agora 297 data valor 3 e url você coloca agora esses dois pontos vem cá eu vou voltar aqui aqui demora um pouquinho tá né não é só net não é nada vou pegar essa aqui bom essa aqui também vou colocar é 6 arena gladiador tá pronto agora você coloca aqui ó clique para teleportar para arena gladiador pronto aí você coloca warp arena gladiador warp arena gladiador pronto galera você vai salvar ó o que você faz agora ah tem que colocar o comando lá que eu esqueci aqui ó arena pronto arena arenas pronto agora você dá chest com mais delude barra arena ah calma aí mano eu sei é estranho ah galera eu esqueci do mais importante eu acho talvez assim skin url pronto eu ia vir aqui vou copiar lá calma aí esconde elude arena aí pronto aqui a arena gladiador eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês vou dar agora uma garça aí é não tá sem ordidite enfim vou colocar aqui vou fazer uma arena pequena ó você vai colocar barra set warp aí aqui vai ser arena gladiador pronto o comando lá tá barra warp gladiador você vai colocar barra arena aí lá tá o arena gladiador você clica pronto você foi teleportado para arena gladi então galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram bom rapaziada bom rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixa o like então valeu valeu e fui tchau